Isso aqui é do tempo dos vikings, olha só, como é o nome aqui, Manoela? É o Castro de São Lourenço, que é de Vila Xã, é perto de Curvos, da terra da Vila Xã. Como é que você não sabe disso, Luís? As castrejas, as castrejas. Que bonito! E ali em cima, vemos o esposento todo, ali a visão, vai nos mostrar o esposento todo. Sim. Aqui apareceram estas ruínas, eles depois fizeram a reconstrução das ruínas. O santo chama-se São Lourenço. São Lourenço. São Lourenço. Nós temos um lugar também lá, que chama-se São Lourenço também. e não sei onde que fica, mas nós temos também. Mas é porque hoje é no meio da semana, por isso que não tem ninguém. É. Hoje em semana faz-se muitos piqueniques no verão. Olha o mar. O mar. E Portugal é, né, Luísa? O que? O mar. É. Pela primeira vez. Ah, é? Ah, é? Então vamos a esposento. Vamos a esposento ver. Olha, é o mar, olha. Ali é Fão. Fão que pertence a esposento. Aham. Onde tem aquelas três torres. É Fão. E para aqui é esposento, só que agora não dá bem para ver. O sol vai te atrapalhar a filmar. É. Tem que filmar aqui só e pronto. É. Aqui costuma... A vista também é muito bonita, só que tem os eucaliptes. Tá bom, Luísa. A vista também é muito bonita, só que tem os eucaliptes. Obrigado.